E a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu. O seu jardineiro viu. A sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou. Ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia. Que ela podia tomar café. Ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade. O seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica. Mas ela viu que melhorou a vida dela. Ela viu que ela foi respeitada. E é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde e amarelo. Ele vai ter emprego efetivamente, sabe, com descanto semanal remunerado, com direito a férias. Porque esse país acabou a escravidão em 1888. Não é possível que o trabalhador hoje fique trabalhando como se fosse o entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão. Transformá-lo num pequeno empreendedor. É dar cidadania pra ele. É fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer. Porque é isso que nós sabemos fazer. E é isso que nós fizemos a vida inteira. Nada de escravidão no século XXI. É preciso voltar ao tempo da liberdade que eu aprendi desde o movimento sindical.